Obrigado, Fábio, e obrigado, telespectadores. Embora o esporte não seja considerado uma forma de trabalho, pela definição tamúdica, as autoridades ortodoxas proíbem qualquer atividade esportiva no dia do descanso, achando que isto depreciaria a santidade do Shabbat e tomaria um tempo que poderia ser dedicado a uma ocupação mais nobre, tal como o estudo da Torah. Os liberais consideram válida a prática de esportes aos sábados como uma forma de lazer que acrescenta alegria à observância do Shabbat. É isso. Amigos, em nossa sociedade conferimos medalhas, títulos e diplomas à vontade. Honrarias não faltam. Mas a resposta dos rabinos é interessante. Honrado é aquele que honra seu semelhante. Cada ser humano tem algo de especial dentro de si, pelo qual ele merece ser honrado. E por isso, amigos, devemos tratar os outros com respeito. Quando honramos o próximo, automaticamente conferimos respeito e dignidade a nós mesmos. Quem dá valor tem valor. Procuremos elevar os outros. Assim fazendo, estaremos nos elevando nós mesmos. Shalom, shalom.